Quero convidar você para ver de perto, vai bem de perto mesmo, as ofertas da MWM aqui do Auto Shopping Cidade Empresarial. Mas venha de perto, venha para o Auto Shopping, venha direto na MWM e conhecer de perto essa afinidade de semi-novas que ela deixou e preparou para você esse final de semana. São vários carros de várias marcas e modelos, vários semi-novas de várias cores e preços diferentes, com certeza um preço cabe no seu bruxo. Presta atenção, nesse Celta 1111, gente, quatro portas, um carro muito bonito, quer saber o preço? Ligue agora, 3209-7961 e 7962. Vem que tem muito mais ofertas, vem comigo. Olha só, C4, esse lindo 1010, sensacional, um carro super confortável, o preço imperdível, tá? Esse C4 Palace, olha só, que carro bonito, olha que carro bonito, para você aproveitar, para viajar, para curtir as férias, para curtir o final de semana, para trabalhar. É um carro super confortável e o preço é especial. Ligue agora, 3209-7961 ou 7962. Essa Palio, gente, que carro bonito, hein? Um Palio Quentes, 2004, 2005, completaça, bonita. Olha o interior desse carro, como ela é bonita o interior desse carro. Olha aí, olha só aí, olha que carro bonito, pois é, ligue agora para saber o preço, você vai se surpreender e com certeza esse carro é seu. Vem comigo, Bruno, vamos mostrar mais seminovos, mais ofertas aqui, desse show de ofertas, aqui direto do AutoShop, Cidade Empresarial, que a MWM preparou para você esse Palio 1011, quatro portas, vermelho Ferrari, lindo, gente, sensacional. O menor preço do estado de Goiás está aqui na MWM, mas ligou, comprou, porque é o menor preço. Olha que sensacional essa Meriva, Meriva Premium, linda, R$ 7,8, o menor preço do estado de Goiás, do Brasil, aqui na MWM. Ligue agora. Vem comigo, Bruno, vamos mostrar aqui, ó. Está piscando para você mais uma grande oferta no seu vídeo, então não deixe para depois. Olha só, S1099, sensacional, completaça, executivo, com o menor preço de Goiás, é aqui. Não deixe para depois, corra para cá, para a MWM. Olha que maravilha, hein? S10910, sensacional, com o menor preço, é aqui na MWM. Então, corra para cá. Está sim de ofertas, tem Uno, tem Estrada, tem Meriva, tem Export, está sim de afinidades, está sim de carros seminosos para você comprar. Então, pega o telefone, liga agora, 3209-7961, 3209-7962, aqui na MWM Motos, no Auto Shopping Cidade Empresarial.